Gente, agora para tudo o que vocês estão fazendo, porque este lançamento merece toda a atenção do mundo. Vocês não têm noção da perfeição que ficou esse chinelo, da qualidade. Olhem a altura dessa sola, a sola 100% no micro, bem levinha, bem macia, todinha personalizada, riquíssimo em detalhes e ainda com esse glitter injetado. Gente, além dessa beleza toda, vocês vão ficar, assim, chocados com o investimento desse produto baixíssimo. Gente, em cores lindíssimas. Olha, coloquei até um aqui no pé para vocês verem. Olha que coisa maravilhosa que fica este chinelo no pé. Um espetáculo, gente. Difícil escolher qual a cor mais bonita, viu? Já está disponível mais esse lançamento para vocês e aguardem que hoje tem mais um, tá? Aproveitem. E aí E aí